Sandra não conhecia o ditado carioca, se melhorar estraga. Mas cá entre nós, o umbiguinho de fora não caiu mal nela. Abalou Bangu! 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 Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Socorro! 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 Já imaginou o sucesso de uma gostosura daquelas vestida de bem-nimim que sofacinha pedindo socorro? Pelo amor de Deus, padre, o senhor caiu do céu. Entra, filha, entra. Padre.